Olá galera, eu estou ao lado de um dos grandes ícones da capoeira de rua da Bahia, Mestre Gagé. Mestre Gagé vai fazer um convite especial para vocês, preste atenção. Pô rapaziada, mestres de capoeira, ponta-mestre, professores, formados, alunos, jovens, adolescentes, espero todos vocês no dia 5 de outubro, aqui na Casa Cultural da Câmara de Salvador, aqui na Prefeitura, para o lançamento de CD internacional, Mestre Gagé, que eu gravei na Alemanha. Convido todos de coração aberto, venham todos de coração aberto, com a cheia, a energia que vocês têm de capoeira, que vocês vão gostar. Ouviu galera? Estamos no dia 5 de outubro, Centro Cultural da Câmara, a partir das 14 horas, o Mestre Gagé vai estar lançando o seu mais novo CD, gravado na Alemanha. Então mesmo, faz esse convite especial, chama toda a comunidade da capoeira, você que estiver em qualquer parte de Salvador, da Bahia, do Brasil e do mundo, está convidado para prestigiar esse grande dia. Às 13 horas, nós estaremos saindo da Associação Brasileira de Capoeira, a BCA, em uma tremenda biribalada, em um cortejo emocionante de birimbás, até o Centro Cultural da Câmara, onde a partir das 14, o Mestre Gagé estará lançando o seu mais novo CD, com cantigas inéditas. Então você não pode perder. Você vai ficar de fora? Você vai ficar de fora, Mestre Gagé? Não, não, não. Todo mundo vai. A Bahia é nossa e nesse dia vai ser mágico. Axé! 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 Axé!